você estuda o que você estuda você estuda o que você estuda o que você estuda o que você estuda o que ciências autoriais envolve todo o cálculo né de riscos e incertezas então qualquer situação você precisa estimar a probabilidade de um evento incerto e na grande maioria das vezes esse evento vai levar a perdas financeiras o atuário pode atuar por exemplo eu quero fazer o cálculo de um seguro como que eu vou determinar qual é um preço justo para eu poder cobrar de uma pessoa que quer fazer um seguro de vida um seguro de residência um seguro de automóvel um seguro de um celular quanto que eu vou decidir o que o que é justo né cobrar de pessoas que querem fazer um plano de saúde é o que como que eu vou dividir né o custo por exemplo de aposentadoria para as pessoas que estão ativas contribuindo calcular essa probabilidade não é trivial a gente precisa de várias ferramentas né para poder fazer esse cálculo e levar em consideração todos os fatores que vão acontecer nesse evento incerto o curso de ciências atuarais do fmg ele nasce no ano 2000 a população estava envelhecendo mais rapidamente a partir de 70 e do outro lado a hiperinflação que estava sendo controlada pelo plano real esses dois fenômenos motivaram a criação do curso de ciências atuariais e é um curso com muitas possibilidades para os estudantes por exemplo previdência gestão de risco modelos atuários para o mercado seguros tanto vida como não vida e inclusive é a parte pública de previdência pública ou previdência privada segura de saúde e esse grupo forte da atuária na sala de aula a gente vai estudar tanto disciplinas que estão relacionadas muito relacionadas à probabilidade que são as ferramentas que a gente vai conseguir para calcular a probabilidade de um evento acontecer e a gente também tem muitas disciplinas do departamento de demografia já que a gente vai estar atuando diretamente com eventos relacionados à sobrevivência e mortalidade né de pessoas e aí a gente vai ter a relação da inflação taxa de juros e etc não tem a parte de economia de finanças é a gente vai ter vários cálculos que vão precisar do auxílio do computador então eles vão fazer disciplinas também de programação para fazer análise de dados além de outras coisas o curso é bem interdisciplinar então eles vão trabalhar também com contabilidade administração porque vai estar inserido em setores de empresas que está fundamentalmente ligado a essa essas áreas eu tava conversando com uma prima minha e uma amiga dela fazia assim setoriais aqui na fmg e aí eu comecei com ela e eu falei assim nossa é uma coisa que parece bem mais o que eu tô procurando para mim uma coisa que eu gosto mais gostaria mais de trabalhar o curso é bastante notificante tipo ele é muito difícil durante o processo tem bastante matéria matéria complicadas mas é a quando você vai para o mercado você tem uma remuneração e um uma experiência bastante interessante a importância né da da ciência atuarial para a sociedade no geral é que vários dos nossos dos aspectos que estão no nosso dia a dia vão estar é correndo risco né de ter algum evento que vai gerar perda financeira né os principais mecanismos que nós como sociedade temos para mitigar e administrar esses riscos é fornecer para os indivíduos esse tipo de produto e serviço seja um seguro um plano de previdência é um plano de saúde suplementar então não posso simplesmente calcular isso de qualquer maneira porque depois o segurado vai estar numa situação delicada de perda né de acontecer um evento que pode ser trágico pode ser complicado vai gerar um prejuízo e ele vai contar com as instituições que ele contratou para poder ajudar nesse tipo de momento é fundamental que o calculatorial seja feito de maneira correta né mais adequada possível para que isso aconteça é para que as coisas estejam em equilíbrio financeiro e que as empresas tenham condições de fato de honrar com seus compromissos